Então fala pessoal, aqui é o Peepo com The Last of Us 2, vamos continuar. Então as moças não sabem se estão perdidas ou não. E vamos seguindo em frente. Na trilha aparente aqui. Não, não parecia que era o mesmo grupo. Talvez aquelas moçadores de mercado branco em Boston? Não, Joel acreditou muitas pessoas, eu não vejo o ponto de eu adorando. Ok, pelo menos, até encontrarmos mais informações. Bom, então desde o último vídeo, eu acabei coletando um pouco mais de informação. Então o pai da Abby foi morto pelo Joel naquele hospital em Seattle. Aqui não parece que tem outro caminho. Então basicamente essa é a história. Mais alguma coisa vai aparecer eventualmente no jogo, mais informações vão aparecer no jogo. E... Saltita? Não, cara. Ó, esquilos. Ó os esquilos lá na frente, ó. É só tem realmente um caminho aqui, não tem muita novidade não. Aqui tem alguma coisa? Você tem só meio que... Ah, aqui realmente... Tem? Tem uma encruzilhada aqui? Hum... Aqui aparentemente tem uma encruzilhada, ok. Os eventos todos lá do... No vídeo anterior... foram bem pesados e eu acho que eu tive a reação meio que meio que certa não exatamente certa, mas adequada para os eventos de vez em quando quando a gente vai ter reações extremas as coisas e não se pode fazer nada a respeito disso então vamos seguir tenho que ser um alto-falante é isso aonde que eu vou chegar não o jogo quer que eu ande em outra direção que não é essa não é? porque tem uma vala aqui então o jogo está me dizendo que não é para ir nessa direção tem uma vala então é aquela direção ali ok vento passando tudo muito bom tudo muito bem passarinhos cantando cantando não pombinhos arrulhando aqui é tranquilo também aqui a gente já está chegando em um lugar que provavelmente a gente deve explorar né não faz nenhum sentido não explorar essa área só não quero perder muito muito tempo mas eu claramente vou precisar do material que encontrar aqui então vamos ah a cartinha viu cartinha colecionável essa daqui é Starfire Kids virar Society of Champions aqui não vou parar para ler não mas a gente já fica sabendo o que está aqui ahhh música estranha e sombria hum mais uma coisa o que é isso? um mapa útil um mapa de Seattle nada mal guardar hum nada mal não sei porque que eu quebrei essa janela mas e aqui eu posso não saber porque que eu quebrei a janela mas a janela sabe porque que ela foi quebrada tem mais uma cratera? é possível é possível que isso aqui seja um caminho estranho? um caminho diferente? não não eu não posso passar por aqui hum hum provavelmente dificilmente isso aqui vai ser algo que eu vou precisar ah ah um glitchzinho aqui básico o cavalo já desceu hum e aqui nada? hum hum aqui não é muito aberto não né? não dá pra quebrar a janela do carro não dá pra quebrar a janela do carro mesmo que não tivesse nada aqui em cima seria interessante poder subir hum também não tem nada é aqui eu tô só perdendo tempo eu realmente espero que na que na depois que as pessoas já tiverem terminado com esse jogo e etc a gente fique sabendo que existem alguns segredos no jogo algumas interações diferentes eu sei que tem um final secreto alguma coisa assim mas ia ser legal se a gente depois ficasse sabendo que existem alguns finais alternativos mais de um final alternativo ou mais de uma interação diferente ó mais mais bicho então aqui eu volto a então aqui eu galopar galopar e sei lá pra onde eu tô indo uma área interessante então então aqui qual é o qual é o esquema o que que rola aqui é então tem que falar com o pessoal aqui aqui intrusas serão mortos imediatamente ok não muito agradável ah não pescoço pescoço instalou um e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem umas coisas aqui né uma sensação aí que o o jogo preencheu por conta própria eu não me lembro de ter passado por nenhum lugar em particular a e aí eu e e Não sei como chegamos lá Por que? Uma arma Continuo não podendo quebrar A janela do carro Não muito imersivo Aqui se eu cair eu vou me arrebentar O jogo está tendo dificuldade de carregar essa partida aqui Será que eu não posso cair aqui não? Seria meio que divertido Não, o jogo não deixa Procurando mais alguma coisa aqui Bandeiras Bandeiras Aqui tem alguma safadeza do tipo Dá pra correr até ali? Não né? Ops Estavam pensando né? Aqui tem alguma coisa de bom Papel, o que está escrito? Procurando um soldado Procurando um soldado Procurando um soldado Bagulho para o soldado Aqui tem o que? Tem o bagulho Aqui não tem nada Nada Então dá pra subornar um camarada É isso O que está tentando dizer Nada aqui Controles Blá 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 Bobagem para lá Bobagem para lá Bobagem para cá Aqui deve ter mais alguma tranqueirinha Banqueirinha Aham O que é isso? Estágios da infecção Aham Uhum Tá Informações né? Nada aqui Nada aqui Mais informações Mais informações Mais informações Você Oh Pecinhas Pode subir aqui Ops Não 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 é esse botão Apertando o botão errado Dá pra dar uma corrida aqui? Ah Mas ali embaixo tem as coisas Que podem ser úteis Não é? Aham Isso? Que é o que? Cadê ela? Cadê? Tá Eu não sei o que que ela quer Sim Pode não Cadê ela? Ah, tá aí É... Eu acho que eu posso ficar muito tempo aqui Procurando coisa É melhor que eu progredir um pouquinho mais com isso Né? Como é que a Dina vai subir então? Como é que a Dina vai subir então? O negócio todo parece meio abandonado né? É, se o jogo já tá me permitindo sacar a arma, pode não ser uma boa... Uma boa pista Eita O que rola aqui exatamente? Mais um quebra-cabeça? É o que parece Ahn... Ahn... Estando aqui o que que eu faço? Dá pra pular direto pra ali ou... Ahn... Aqui eu desço E eu... Me encolho É isso Ok... Não, não é esse o botão Então agora eu tenho que pular pra o próximo coisa né? Ahn... Ahn... Essa cara tá ótima Ahn... dá pra pular aqui né, ou sei lá o que como assim não dá pra fazer nada ué? ué? e aí? ah tá aqui humm então aqui dentro provavelmente vai ter uma leva de infectados alguma coisa desse gênero né? é o que vai fazer mais sentido que eu posso... não, ainda não a escada eu posso subir? posso, ok ok um itemzinho umas pecinhas e uma carta cool ah, chess master Kaleb Sofos ok humm, mais nada? não, tem mais uma coisa ler Ler longa seja sua sobrevivência Isaac não quero nenhum sobreviv... assim que a sua unidade tomar o portão abre ele e se coordena com a unidade do John temos infiltrado já postos entre os... não quero nenhum sobrevivente da Fedra que eles podem entrar se jorarem leal da jam então todo mundo desse posto aí foi morto né? o povo detonou todo mundo então com certeza a gente vai encontrar infectados aqui né? provavelmente assim que eu descer né? saltar? saltar? e ai? já vi um tijolo brilhando aqui né? então eles já querem que eu use um tijolo use o tijolo para alguma coisa quebrar a janela? essa janela? uhum era isso que eles queriam tá fechado aqui não tem nada de bom então esse aqui é o caminho primeiro eu pego isso depois eu entro coisas mais um papel com códigos tá guarda hum essa é uma pista de alguma coisa que eu não sei o que é mas é alguma coisa e aqui o que temos? gaveta por enquanto por enquanto tá tudo parecendo um meio que tranquilo demais aqui mas tem que ficar ligado né? aqui provavelmente dá pra abrir do outro é onde que eu encontrei essa chave? ah o gerador? como é que eu vou interagir com ele? dessa forma puxa 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 ah! mostro! ok um barulho de gerador um barulho de gerador um barulho de gerador tem que ser um barulho de gerador geralmente é o tipo da coisa que atrai atrai os infectados né? Aonde? Ok, então mais um quebra-cabeça de como abrir o outro portão Aqui eu não posso passar, tem que ter alguma coisa por aqui, né? Aqui tem mais um fio e tem mais um tijolo Mas eu vou segurar esse tijolo por enquanto Será que eu posso tirar de um para colocar no outro? E é por aqui que a turminha barra pesada vai vir, provavelmente Aqui eu posso abrir Não Vamos ver Isso aqui precisa ser carregado Provavelmente tem que tirar de um e colocar no outro, né? Quer dizer, eu já estou vendo como é que as coisas vão funcionar, só que Você tem que ficar meio que andando de um lado para o outro para resolver as coisas Eu já tinha tido essa ideia ainda um lugar de palhaçada com a minha cara dá pra arrancar isso ué vai dar pé? aparentemente vai né não, razoavelmente simples isso não é? então vamos lá eu sei qual é a senha então o primeiro que eu vou tentar é 0 5 1, 2 ah, ok isso foi um pouco mais fácil do que eu imaginava infectados, infectados não um cavalo só agora né ah mas era sempre, sempre foi um cavalo só por um momento eu por um momento eu tinha a impressão de que aqui aqui é alguma coisa? que eu suponho que não seja nada aqui eu suponho que não seja nada também não ó o cavalo tá meio agitado hein o que é que vai ter alguma sequência de ação né? eu só tô tentando me dar conta de quando vai ser essa sequência de ação mais muito interessante aham 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 uma coisa aqui papel tem senha aqui admissões, recusas, expulsões, ataques de infectados aqui tem... vale a pena o cavalo pular? ou não vale a pena? bom isso daqui é um ah sim, então eu tenho códigos até que foi útil de eu ter até que foi útil de eu ter ou pior, os QZs parece divertido aqui não tem nada, aqui não tem nada aqui não tem nada não é isso? o gerador está ali ok esse é o gerador quer dizer esse é o gerador né? então o que eu preciso fazer está bem definido o próximo passo está bem definido mas parece que o cavalo pode ser útil aqui em uma coisa só que o jogo não me deixa voltar para o cavalo então vamos esquecer o cavalo por enquanto e lidar com o gerador aqui ok aqui vamos vamos lá vamos lá hummm problemas hummm problemas sem gasolina Aham Então isso aqui era uma coisa Então o objetivo principal agora é gasolina, mas esse local aqui Uau Mapa 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 Cadê o cavalo Eu vou futricar o mapa eventualmente Mapa 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 esse é um gerador? ah é do mapa incluída eu acho que eu provavelmente deveria explorar toda essa área, mas é um saco, não é? é meio que chato ficar explorando essa porra toda eu tenho certeza que tem coisinhas para serem coletadas e etc, mas eu vou... que é isto? isto é um... troço girar para conferir o que? temperatura? que diabos? não sei o que que é isso aqui tem... alguma coisa aqui tem mais alguma coisa e mais alguma coisa aham marcou no mapa novamente e temos uma bancada é isso? será que eu posso fazer alguma coisa na bancada? espero que sim tem coisas para fazer na bancada mas só para arma realmente, né? vamos ver eu tenho 48 cadência de tiro estabilidade eu já fiz depois coice cadência de tiro bom, vamos de coice, né? mexeu ajustou é isso aí agora tenho 18, então não posso fazer basicamente nada tá encerramos por aqui então é realmente a exploração dessa área realmente é necessária então é isso que eu vou fazer eu vou terminar de explorar essa área em breve não agora certo? então enquanto as duas estão aqui com essa cara de NPC eu encerro por aqui até mais